Bem Mais TV Edis oferece Hoje celebramos aqueles que capturam o mundo através das lentes. Os repórteres fotográficos são os olhos da nossa história. Com cada clique, eles nos mostram a verdade e a beleza em cada momento. Hoje, agradecemos a cada um desses artistas da realidade. Feliz dia do repórter fotográfico! Obrigado por capturar o mundo para todos nós! A data comemorativa na Bem Mais TV tem o oferecimento de Bem Mais TV Edis, a plataforma de anúncios para pessoa física e pequeno empreendedor local.